Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje é dia de ligando e configurando pela primeira vez desse monitor gamer maravilhoso da Samsung que é o Odyssey G6 27 polegadas. Inclusive, além de monitor, você também pode usar ele como TV, vamos dizer assim. Até porque ele possui controle. E esse controle tem um ponto interessante porque ele não tem pilha. É bateria interna, você carrega aqui pela entrada tipo C, então nunca você ficará sem pilha. Isso porque ele não tem pilha. É bateria. Inclusive, vamos ligar 1, 2, 3 e ligando o Odyssey G6 pela primeira vez. Tá piscando aí na tela, mas é por causa da câmera, tá? Aqui a tela tá fixa. Fique tranquilo. E aí está o Odyssey G6 ligado. E agora a gente vai fazer o setup. E ele tem setup porque não é um monitor comum. Ele é gamer, mas ele tem serviços de streaming, tem Samsung Game Hub. Ou seja, você tem até o aplicativo do Xbox pra jogar através da internet, sem ter console nenhum, sem ter videogame. Você só faz a assinatura lá do Game Pass e consegue jogar aqui através da internet só com o monitor. Você também consegue assistir aqui Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Twitch, Globoplay, Disney+, Star+, HBO Max, The Go, tudo. Tem tudo aqui. E antes que você me pergunte, sim, nós temos alto-falantes nesse monitor. Agora eu vou deixar o monitor um pouquinho de lado e vou falar das especificações dele, as configurações pra você que tá querendo comprar ele pra jogar principalmente. Até porque ele é um super monitor gamer, beleza? Em termos de resolução, ele é Quad HD, possui incríveis 240 Hz de taxa de atualização e 1 milissegundo de tempo de resposta. O painel é VA e ele é curvo. Ele tem entrada HDMI e DisplayPort, inclusive vem com cabo DisplayPort já na caixa. Possui FreeSync Premium Pro, HDR600, que vai deixar o branco mais claro e o preto mais profundo. Perfeito principalmente pra cenas escuras, tanto em filmes, séries, como em jogos também. E lembrando, a resolução Quad HD tem 1,7 vezes mais pixels do que na resolução de Full HD. Resumindo tudo que eu falei aqui, esse monitor é muito bom. E um detalhe que eu esqueci de dizer é que o controle, além de ser muito bom, ele também tem microfone. Então algumas ações você até consegue fazer usando a sua voz. Mas agora chega de papo e bora configurar pela primeira vez o Samsung Odyssey G6? Vem comigo! Vou fazer tudo aqui pelo controle. Mas dá pra fazer também pelo celular e até um pouco mais rápido. Mas eu vou fazer pelo controle, porque eu gosto de fazer com o que vem direto da caixa. Então o controle vem na caixa, vamos usar ele. Primeiro de tudo, vou mostrar pra vocês aqui como esse monitor é curvo, olha só. Ele realmente é bem curvo, o que é muito bom, principalmente pra jogar. E é um monitor bonito, olha a base dele. Aqui nós temos LEDs que vão acender depois da configuração inicial. Temos aqui esse detalhe. Ali é o centro, o logo da Samsung. Ele tem quase bordas mínimas. A borda quase chega a ser borda mínima, mas tem um pouquinho mais do que bordas mínimas. Mas nada que incomode. Na parte de trás, aqui ao centro, temos um imenso LED RGB, que eu vou mostrar pra vocês assim que a gente terminar a configuração. E aqui mais embaixo temos as entradas de cabo, cabo de energia, de rede e outras coisas. Eu mostrei tudo isso no unboxing desse monitor e vou deixar no card se você quiser com mais detalhes ver tudo isso. Agora então vamos fazer a configuração, aquele da opção de smartphone, usando smartphone, ou controle remoto. Vamos então usar o controle remoto passo a passo. Conexe a seu entretenimento preferido. Aqui então vamos conectar à internet. Inclusive dá pra ver que ele tem Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. Então vamos colocar aqui. Inclusive esse monitor, por ter Wi-Fi, ele é compatível com o Samsung DeX. Então você consegue conectar sem fio o seu celular Samsung e usar o sistema DeX da Samsung, que transforma seu smartphone num computador. Conexão feita com sucesso. Agora vamos aceitar os termos e condições e avisos de privacidade. Uma versão ainda melhor já pode estar disponível, ele está buscando atualizações. Se tiver, já vai fazer automaticamente. O software já está atualizado, então vamos dar um OK. Faça login na sua conta Samsung para aproveitar diversos serviços. E aqui você pode usar uma conta existente ou criar uma nova conta. E você também pode ignorar se quiser. Agora eu vou usar o código QR para fazer login na minha conta da Samsung. Dá pra fazer também através do controle remoto ou website. Fiz login na minha conta. Agora ele pensa se eu quero configurar uma senha. Vou colocar aqui não, vou ignorar. Agora ele fala sobre guarde tudo o que importa. Salve suas configurações para restaurar depois, eu vou ignorar. Encontramos seus dados de backup, também vou ignorar. Mas você pode puxar se assim quiser. E achamos seus dispositivos, está tudo ali certinho, vamos avançar. Agora você pode escolher um assistente de voz. Temos a Bixby e também a Amazon Alexa. Inclusive aqui o controle temos ali o botão do microfone e aqui o microfone para você usar o monitor pela voz. Pode até controlar sua casa através aqui do microfone do controle. Eu vou deixar para configurar isso depois, porque a minha ideia com esse monitor é realmente usar para jogo. Aqui ele já recomenda a gente baixar o Amazon Prime Video e o Globoplay. Vou ignorar, depois eu faço isso. Leve sua experiência de visualização para o próximo nível. Som e volume serão otimizados com análise no ambiente de visualização e do conteúdo atual. Vamos habilitar agora. Então ele sozinho vai melhorar o sistema de som. E aí está, monitor configurado, Odyssey G6 27 polegadas. Imagem muito bonita, realmente o preto é mais escuro, é mais profundo mesmo. Não é aquele preto acinzentado, gostei. O monitor é como se fosse uma TV também, porque ele tem o sistema operacional de TVs da Samsung. Então você consegue ter vários serviços de streaming, até mesmo o Samsung TV Plus, que tem canais gratuitos para você assistir através da internet. Já de fábrica temos Netflix, Prime Video, Disney Plus, Apple TV, Globoplay, YouTube e o navegador da Samsung de internet. Então você, obviamente, pode baixar outros aplicativos ou serviços de streaming. Vindo aqui para baixo nós temos ali algumas divulgações de serviços de streaming para você assistir. No menu nós temos também o Workspace, onde temos ali para conectar PC, Windows, Mac, Samsung Dex. E temos serviço web aqui para adicionar mais serviços, mas já vem com o Microsoft 365. Esse monitor também conta com o Samsung Gaming Hub, que temos aqui então o Twitch, temos o aplicativo do Xbox, NVIDIA GeForce Now e alguns outros. Mas o que mais me interessa aqui é o Xbox. Você consegue jogar todos esses jogos, mesmo sem ter console, meus amigos. Só através da internet você consegue jogar tudo isso aqui, inclusive temos mais. Você só precisa ter assinatura do Game Pass e já consegue jogar todos esses jogos. São muitos jogos, aqui tem alguns exemplos, mas são vários, bem mais do que estão sendo exibidos aqui. Então hoje em dia você não precisa comprar um Xbox, você só precisa ter uma assinatura e uma internet boa. Aqui em Samsung TV Plus você tem vários canais gratuitos e esses canais são 100% gratuitos. Você também só precisa de internet para poder assistir. São vários canais, aqui no canto tem a programação que está acontecendo agora e quais os canais. Temos essa série aqui, ó, Tratamento de Choque é muito boa essa série. Então resumindo, é um monitor muito bom que você também consegue usar como TV, você consegue assistir seus serviços de streaming aqui com ele. Tem alto-falante, tela de 240 Hz, taxa de atualização, 1 segundo tempo de resposta, 27 polegadas, resolução Quad HD. Temos até um controle. E um ponto importante é que o sistema operacional dele é bem fluido. Não é aquele monitor que você pode usar como TV que é todo travadão. Não, ele é bem fluido mesmo. Dá tranquilamente para você usar ele como monitor e TV. Agora eu vou mostrar o S23 Ultra conectando aqui com o Samsung DeX, transformando o S23 Ultra em uma espécie de computador. Inclusive, temos vários vídeos do S23 Ultra aqui no canal, já estou testando e vou deixar no card alguns para você assistir. Mas vamos vir aqui e vamos ativar o Samsung DeX. É só vir aqui em Samsung DeX, permitir. Agora ele vai procurar dispositivos. Já apareceu alguns e o que a gente quer é o 27 Odyssey G6. Vou clicar aqui, iniciar agora e sem fio nenhum nós vamos ter o Samsung DeX ali. Aqui ele fala que o S23 Ultra do Eduardo quer se conectar. Vou colocar que sim, vou permitir. E agora, meus amigos, bem-vindo a Samsung DeX. Agora a gente só tem que vir aqui e clicar em iniciar. Isso é a primeira vez, por isso que ele está perguntando. Depois é só fazer automaticamente e ele já abre. Samsung DeX. E pronto, meus amigos. Aí está o nosso celular, nosso S23 Ultra. Virou um computador. Aqui então nós temos a barra de tarefas, ali hora, dia, conexão e tudo mais. E aqui os programas instalados. Você pode, nessa função, usar teclado e mouse ou pode usar o seu próprio dedo aqui na tela para movimentar o mouse ali. Então, olha só, estou movimentando o mouse usando aqui o celular. Aqui à esquerda nós temos o menu de aplicativos. Então, olha só, transformou realmente o seu celular em uma espécie de computador. Então, com esse monitor você também tem essa função. Ah, mas vale lembrar que o S23 Ultra, S22 Ultra, S21 Ultra, todos eles têm isso independente do monitor. Mas eu já aproveitei para mostrar aqui no nosso Odyssey G6. E eu quase esqueci de mostrar para vocês os LEDs desse monitor. Então, eu vim aqui agora nas configurações, Core Lightning. Então, ali nós temos os efeitos de LED e tudo mais, né, do RGB. Então, vamos ligar. Ó, já ligou aqui embaixo. Não sei se vai estar dando para vocês verem, porque a câmera está meio alta. Mas aqui nós temos LEDs. E você consegue botar efeito e também mudar a cor. Então, aqui, por exemplo, efeito luminoso. Nós temos estático, arco-íris. Temos também flash, flash duplo, respiração e é isso. Aqui nós podemos mexer nas cores dos LEDs. E por último, nós temos o Core Sync. E aqui temos a explicação. A iluminação sincronizada proporciona jogos mais envolventes ao sincronizar o efeito de iluminação com a tela. Olha que interessante. Então, eu vou ativar isso aqui e vou deixar assim. Agora, eu vou mostrar para vocês os LEDs da frente. Temos aqui neste canto e temos aqui também. E é na parte de trás que realmente o LED fica muito interessante. Olha só, 360 LED RGB. E a ideia aqui, você vai se pensar, mas por que um LED tão bonito fica atrás? É porque ele vai rebater na parede e aí vai fazer o efeito principal desse aqui. O Core Sync. Lembrando, você pode deixar agora no automático um Core Sync como eu fiz, que vai de acordo com a imagem. Como você também pode desligar ou deixar da cor que você quiser ou o efeito que você quiser. E na minha opinião, é até bom que aqui na frente sejam discretos os LEDs. Porque justamente o que a gente quer em destaque é a imagem. Não o LED brilhando na sua cara. Então, eu gostei que é discreto aqui na frente. O foco desse vídeo foi mostrar algumas funções do monitor Gamer Odyssey G6. Obviamente que eu vou fazer um vídeo em breve, nos próximos dias, então inscreva-se para não perder, testando jogar nele. Hoje eu mostrei algumas funções, primeiras impressões e tudo mais. A imagem é muito bonita. O som é bacana, mas eu quero testar mais o som realmente jogando. Vou trazer meu PlayStation 5 aqui para o escritório. Vou trazer o meu cockpit com volante, acelerador, tudo. Para testar o gran turismo nesse monitor. Então, não perca. Se inscreva aqui no canal que a gente vai testar jogando aqui. Mas o vídeo de hoje, o foco foi realmente primeiras impressões e a configuração desse monitor. Bom, espero que você tenha gostado. E nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos testar jogando. Que é o que interessa aqui. Valeu e até amanhã. Fui!